Agora uma última pergunta, que até estava formulada, mas eu esqueci. Ótimo. Bota a tela dela, meu telefone. O quê? Bota a tela. Mas eu não lembrei a pergunta. Tá, vai, lembrei. Lilian, agora uma pergunta também que não quer calar é o seguinte. Vocês estão aí combinando para se encontrar ainda este ano. Qual a expectativa? O que você acha que vai acontecer quando encontrar com ele? Aleluia! 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 Está aí, após essa homenagem especial ao PM Erikson, que a sua esposa Patrícia fez. E está aqui um dos responsáveis também, que guardou em segredo, que é exatamente o comandante do PM Erikson. Qual a maior dificuldade que nós tivemos para fazer o trabalho hoje? Olha, desde a tarde da manhã eu estou sabendo dessa surpresa que ia acontecer. Mas a dificuldade maior foi o motorista da banda ter acompanhado a viatura, já que se tratava de uma ocorrência aqui numa lanchoneta no centro. E a viatura veio um pouco rápida, com determinação do acentuário de operações. E o motorista da banda não conseguia alcançar a viatura e ficou para trás. Tivemos que parar, aguardar uns 10 minutos para que ela chegasse aqui. Ah, por isso que ficou tão parado ali naquele momento. É, a gente teve que parar para aguardar a viatura da banda, a reportagem, que não conseguiu alcançar a viatura. O Claudio Moraes também, que articulou junto com a equipe do comercial, o pessoal da produção, né? Foi uma equipe, a equipe inteira da banda, lógico, uma colaboração de muitos parceiros. Como é que é? Mais uma homenagem feita aí? Olha, é importante fazer esse tipo de homenagem, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de publicamente demonstrar aquilo que elas já sentem, que elas vivem, que é o amor, né? Então aqui no BH, mais uma vez, foi mais uma oportunidade que o programa de Coração para Coração deu para que mais uma apaixonada pudesse declarar esse amor. E nós aqui ficamos felizes por saber que a banda tem sido usada como um canal para transmitir o amor, a paz, a informação e tudo mais. William Davis, está aí mais um trabalho, mais uma homenagem que foi feita aí a esse casal. É verdade, Zé. Essa equipe nossa é muito maravilhosa. É um prazer imenso trabalhar com essa equipe. Quando tem que fazer alguma matéria especial, tipo essa de hoje, essa dedicação da namorada, né? Do dia dos namorados, que quis fazer uma homenagem, né? A nossa equipe sempre bem empenhada. É uma equipe maravilhosa, é uma equipe que eu amo trabalhar. Chegou o sentimento dentro da viatura da polícia ali? Rapaz, dá uma adrenalina bem grande dentro da viatura, fazendo perseguição. E é uma coisa diferente. E aqui, o Sebastião Bosco. Sebastião Bosco está aqui, olha, parando só um pouquinho aqui. Então, pode continuar filmando também. Fimando com você, né, André? É. Tudo bem? Opa, tudo bem, jóia. São trabalhos impecáveis. Inédito, né? Inédito, a TV local, a TV meridional Band, fazendo de coração para coração. Nenhuma TV já fez isso no estado de Rondônia. E a Band vai em primeiro lugar com audiência total. Feliz dia dos namorados a todos os telespectadores da Band. Feliz dia dos namorados a todos os telespectadores.